Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Margot Dotti. Obrigada pela presença, Margot. Eu que agradeço o convite. É uma grande satisfação retornar aqui ao Conexão Ciência. Vamos conversar sobre uma técnica que produz embriões bovinos sem uso de laboratório. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. O Brasil é o maior produtor de embriões bovinos do mundo, respondendo por quase um terço da produção mundial. A utilização e o desenvolvimento de biotécnicas como a fertilização in vitro é um dos fatores que impulsionaram esse crescimento. Mas uma nova técnica desenvolvida pela Embrapa promete revolucionar ainda mais o setor. Margot, então, além da fecundação in vitro, quais outras técnicas são utilizadas para a produção de embriões bovinos? Bem, as técnicas para se utilizar, para se produzir embriões bovinos são a inseminação artificial. Bom, obviamente tem a monta natural, que seria o processo natural. A inseminação artificial, a transferência clássica de embriões e a fecundação in vitro. É claro que tem outras técnicas mais sofisticadas, como é o caso da clonagem e da injeção intracetoplasmática, mas são técnicas que não são correntemente utilizadas. Então, a fecundação in vitro e a produção de embriões associadas à inseminação artificial são as mais utilizadas. A fecundação in vitro seria chamada FIV, é isso? É a FIV, é a FIV, que na realidade é um processo que é chamado de produção in vitro de embriões, mas corriqueiramente se fala FIV ou fecundação in vitro, mas é o mesmo processo. E como é que funciona, né? Como é que se produz, então, um embrião in vitro? Um embrião in vitro, vamos falar assim, o que a gente precisaria para produzir um embrião? A gente precisa de um óvulo, de um espermatozoide, que os dois se encontrem e que esse zigoto, esse embrião tenha condições, tenha um ambiente favorável para ele se desenvolver. Então, levando em conta esses elementos que são necessários para produzir um embrião, com relação ao gameta da fêmea, como é que a gente vai obter esse gameta feminino? Na produção in vitro de embriões, o que acontece? Esse gameta feminino, ele está presente no ovário de todas as fêmeas, ele está presente no ovário e ele se encontra dentro de uma estrutura que é como se fosse uma bolinha, uma bolha de água. Então, tem um líquido e o gameta ou o óvulo está lá dentro dessa estrutura. Então, por que é possível a gente obter esses gametas ou óvulos para fazer uma fecundação in vitro? Essa estrutura, que é um tipo de uma bolha, permite, então, que a gente possa, com um equipamento específico, chegar lá no ovário da fêmea e aspirar o conteúdo daquela bolsinha, vamos dizer, daquela bolha, né? Então, a gente aspira o líquido e juntamente com o líquido vem o óvulo da fêmea. Então, dessa forma, a gente consegue aspirar várias bolsinhas dessas no ovário e obter vários óvulos. Esses óvulos, então, no momento em que a gente faz esse processo de retirar ele de dentro do ovário, na realidade, a gente está retirando ele precocemente do ovário. Então, quer dizer, ele está imaturo. Esse óvulo, então, ele precisa ser levado para um laboratório, para uma estufa, né? Numa placa de pétrea, onde ele precisa ser maturado. Posteriormente, a gente expõe esse óvulo ao espermatozoide para ser fecundado. E esse embrião produzido, ele tem que ser cultivado por um determinado período de tempo, até chegar a um estágio em que a gente pode transferir esse embrião para uma receptora ou uma barriga de aluguel, como a gente poderia dizer. Então, todo esse procedimento é a produção em vítus de embriões, ou o que a gente chama de FIV. Qual seria o principal objetivo, então, da FIV? Seria aumentar o número de embriões? Exatamente. A FIV tem o objetivo de aumentar ou multiplicar de uma forma muito mais acelerada algum animal que seja geneticamente superior e que a gente queira multiplicar mais rapidamente. porque permite a obtenção de vários embriões e produtos num período de tempo muito mais curto do que se a gente fosse utilizar, por exemplo, uma inseminação artificial ou uma transferência clássica de embriões. Mas a Embrapa desenvolveu uma técnica, vamos dizer assim, inovadora, que permite fazer essa fertilização sem o uso do laboratório. É isso? É isso mesmo. Só voltando um pouquinho à produção em vivo, ao que se chama de transferência clássica de embriões, que também é uma técnica de multiplicação e que permite produzir um número maior de embriões. Nessa técnica, é necessário utilizar hormônios, né? E essa técnica, ela nos permite produzir um embrião melhor, porque é um embrião em vivo. Mas, por outro lado, o número é limitado, porque como se utiliza hormônios, a gente não pode fazer esse procedimento muito seguido, tem que respeitar um certo intervalo de tempo. Então, com essa técnica da produção em vivo, ou de transferência clássica, a produção de embriões é muito menor. Consequentemente, o número de produtos também vai ser muito menor. E na FIV, ou na fecundação in vitro, se pode obter um número muito maior de embriões e de produtos. Se a gente fosse fazer mais ou menos, só para ter uma ideia de números, na inseminação artificial, se obtém um bezerro por ano. Na transferência clássica de embriões, ou na produção em vivo, se obtém em torno de um bezerro por mês. E com a produção in vitro, com a fecundação in vitro, se pode obter em torno de um bezerro por semana. Então, isso mostra mais ou menos o potencial dessas técnicas. Mas a fecundação in vitro, além de aumentar o número de embriões, de multiplicar de maneira mais rápida, ela também pode ser utilizada em outras situações que são bastante importantes. Por exemplo, um animal que foi produtivo, que era reprodutivamente normal, por um motivo ou outro, ele se tornou, ele adquiriu uma infertilidade que não pode mais produzir. Então, a gente pode fazer uma fecundação in vitro e ter produtos desse animal. Um animal muito jovem, ou um animal muito velho, que também é difícil, nós podemos, por causa dessa estrutura que aloja o óvulo, a gente pode obter produtos e embriões de animais muito jovens, com dois meses, quatro meses, cinco meses de idade. E uma outra questão também é um animal que morre por um motivo qualquer, sei lá, um raio, por exemplo. Então, um animal que morre subitamente, se pode retirar os ovários desse animal e ainda produzir alguns produtos. E isso a fecundação in vitro proporciona. Então, ela é uma técnica realmente bastante importante em termos de produção, de multiplicação animal. E aí, também, nesse caso, é possível, fazendo essa escolha de animais com maior produtividade, produzir embriões de maior qualidade também? Comparando com a produção em vivo e com a FIV, essa técnica, ela usa as vantagens das duas técnicas e elimina as desvantagens das duas técnicas. Porque é uma técnica onde nós obtivemos os... Vamos dizer assim, o objetivo dessa técnica da TFOI é exatamente o mesmo objetivo da FIV. Aumentar o número de embriões, aumentar o número de produtos. Esse é o objetivo da técnica. Então, o que se faz nessa técnica é se obtém os óvulos da mesma forma como se fosse fazer uma produção... Fosse fazer a FIV, né? Então, se obtém esses óvulos, só que em vez de levar esses óvulos para o laboratório, para serem maturados, fecundados e cultivados, nós aproveitamos um animal da própria fazenda e ali, então, se injeta os óvulos e aproveitamos a fisiologia desse animal. Esse animal, então, ele vai ovular, né? Depois vai ser exterminado e vai produzir o embrião que a gente vai coletar, então, no D7. Então, nessa técnica se faz basicamente todo o processo ou toda a produção do embrião dentro de um organismo materno ou de uma outra vaca, né? É como se a própria vaca fosse o laboratório, é isso? Que o organismo da vaca fosse o laboratório? É exatamente isso. Esse é, assim, o objetivo dessa técnica é substituir o laboratório, a estufa, né? Pelo organismo de um outro animal, de uma outra vaca. Então, e fazer o processo totalmente em vivo e na própria fazenda, onde está se aspirando os óvulos, né? E quais seriam as principais vantagens, né, de se fazer essa, de se desenvolver essa técnica sem o uso do laboratório? Bom, existem várias vantagens, né, porque o laboratório, toda a infraestrutura necessária para se ter um laboratório de FIV, né, equipamentos, reagentes, produção de meios de cultivo para poder cultivar esses, né, os óvulos, depois os embriões. Pessoal especializado, porque precisa ter pessoal treinado para fazer isso, né? Toda uma logística também, porque o ovócito tem que ir para o laboratório, depois de produzir do embrião, o embrião tem que voltar para a fazenda para ser transferido. Então, assim, é toda uma estrutura que passa a ser desnecessária, porque todo o processo vai ser feito na fazenda. E com isso, o custo também diminui? Ah, obviamente, né? A gente não tem como calcular exatamente agora qual seria o custo, né, porque existem vários fatores aí envolvidos, mas, com certeza, a hora que a técnica tiver uma eficiência superior, né, a gente, com certeza, esse custo vai ser menor do que o do embrião FIV, né? Por eliminar todas essas questões necessárias para a produção in vitro, né? E utilizando o organismo da própria vaca, de alguma forma também isso, com isso, o embrião, ele também é de melhor qualidade, por ser todo um processo fisiológico? Ah, com certeza, né? E isso, aliás, é um aspecto muito importante, porque uma das desvantagens da FIV é que, como esse embrião é produzido todo dentro do laboratório, né, ele é um embrião de pior qualidade. Então, nós temos problemas para congelar esse embrião, ou criopreservar esse embrião. Então, isso é uma das limitações da FIV. Se utilizarmos essa nossa técnica, esse embrião é produzido, basicamente, dentro de um organismo materno, não precisa de laboratório, não tem exposição, né, a estresse ao meio exterior. Então, esse embrião é de melhor qualidade, com isso se pode criopreservar ou congelar melhor esses embriões. E isso é muito importante para o país, especialmente para a questão de exportação de genética. O Brasil hoje, né, é um grande, possui um rebanho muito, com uma qualidade genética muito superior. Então, ele é um possível exportador de genética para um mundo tropical, né? Margot, então, para desenvolver a técnica, são necessárias duas vacas, é isso? É exatamente isso. Vamos pensar assim, na propriedade, onde tem os animais ou as doadoras de óvulos, né, que são os animais que a gente quer multiplicar, nós vamos, então, fazer a recuperação desses óvulos, e aí nós precisamos transferir para o folículo de uma vaca, que nós estamos chamando de uma vaca ovuladora. Então, nós vamos aproveitar todo o fisiológico dessa vaca, porque nós vamos recuperando os óvulos, esses óvulos, então, vão ser transferidos para o folículo, aquela bolsinha que eu falei, né, vão ser transferidos para esse folículo e dessa vaca, que seria a ovuladora, que normalmente ela vai ovular daqui a 24 ou 30 horas, por aí. Então, a gente vai aproveitar esse mecanismo aí fisiológico dela e colocar os nossos óvulos lá dentro, e a vaca, então, quando ela ovular o dela, ela ovula junto os óvulos que a gente colocou lá no folículo. Obviamente, essa vaca vai ser inseminada, então, os espermatozoides que chegarem lá vão fecundar o dela e os outros que foram colocados juntos, né? Posteriormente, esse embrião se desenvolve até um estágio, mais ou menos, de sete dias, e então se faz uma lavagem do útero dessa vaca, porque uma vaca, ela produz um só, ela não tem como ter, né, o desenvolvimento de vários embriões, ela só consegue fazer isso até um determinado estágio, que é o período em torno de sete dias. Então, com sete dias, e aí o procedimento que se utiliza na transferência de embriões clássicas, se lava o útero da vaca e se recolhe os embriões. Esses embriões, então, ou são congelados ou criopreservados, ou então são transferidos para a barriga de aluguel ou as receptoras, né, que vão levar, então, a gestação a termo. Então, na realidade, a gente precisa, assim, a gente precisa das nossas doadoras de óvulos, depois nós precisamos de uma vaca que vai ser a ovuladora, vamos dizer assim, que vai ovular os óvulos, e uma vaca que vai ser a receptora de embriões ou vai ser a barriga de aluguel, que é quem vai, então, levar a gestação a termo. Ok, Margot, então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Margot Dodd, sobre produção de embriões bovinos sem o uso de laboratório. Margot, então, a sigla para essa nova técnica é TIFOE, né, o que que significa? TIFOE significa transferência intrafolicular, lembra que eu falei do folículo, é intrafolicular de ovócitos imaturos, ou de óvulos imaturos. Então, é transferência dentro, né, para outro folículo de óvulos imaturos. Então, essa nova técnica, ela abrange também outras técnicas, né, como você mencionou, é isso? Ah, sim. Por exemplo, a aspiração folicular, que é um dos processos da fecundação in vitro, para a obtenção dos óvulos. A inseminação artificial, que é uma biotécnica também. E a coleta dos embriões do útero da vaca, que também é uma etapa da produção em vivo de embriões, ou da transferência clássica de embriões. E comparando, né, com essas técnicas, e principalmente com a FIV, quantos bezerros são produzidos pela TIFOE? Bom, teoricamente, a TIFOE tem a possibilidade de produzir o mesmo número de embriões que a FIV produz. Porque é justamente o que vai depender do número de óvulos que são obtidos dessas doadoras, ou de animais que a gente quer multiplicar. Então, ela, teoricamente, tem condição de produzir a mesma quantidade de embriões ou produtos. Como não tem a etapa do laboratório, o tempo para a produção de embriões diminuiu ou não? Não, o tempo de produção de embriões é exatamente o mesmo da FIV. Porque aquilo que a gente faz no laboratório, a gente vai fazer, então, dentro do organismo de uma fêmea. Então, o ovócito precisa maturar por um período, depois tem a fecundação e tem o cultivo do embrião até sete dias, que é o momento em que esse embrião pode ser retirado do útero e transferido para a barriga de aluguel. Então, o tempo de produção é exatamente o mesmo. Talvez o que muda um pouco é se a gente levar em conta o trabalho, vamos dizer assim, que dá a logística de transporte de ovócitos ou óvulos, transporte de embriões. Mas, assim, a produção do embrião, o tempo é praticamente o mesmo. Então, o processo seria menos complexo comparado com a presença do laboratório? É menos complexo em termos, assim, de procedimentos, né? Porque a gente aproveita a fisiologia da vaca, né? E a vaca, na realidade, é que vai ter que fazer tudo, né? Vai ter que ovular, vai ter que sustentar o desenvolvimento desse embrião. Então, nesse sentido, realmente, ela é muito menos, vamos dizer assim, trabalhosa, né? E, então, ela é muito mais fácil, vamos dizer assim, porque o técnico só precisa ir lá na fazenda no dia em que vai, então, obter os óvulos e transferir os óvulos para o folículo. Depois, ele retorna na fazenda, depois de sete dias, para coletar esses embriões e transferir ou congelar esses embriões. A Embrapa contou com parceiros para desenvolver essa técnica? É, na realidade, esse projeto, né, envolveu uma tese de doutorado de um aluno do curso de pós-graduação de ciências animais da UNB. Então, realmente, foi um projeto em parceria com o curso de pós-graduação da UNB. E o Brasil, ele foi o primeiro país a obter êxito, né, com essa técnica, é isso? É, não existe nenhum relato que tenha utilizado ovócitos ou óvulos imaturos e tenha produzido embriões e bezerros utilizando essa técnica. Existe um relato em bovinos tentando utilizar essa técnica com ovócitos imaturos, mas os embriões foram produzidos até um estágio muito recente, não houve a produção do embrião até aquele estágio onde ele pode ser transferido e também não foram produzidos nenhum. Então, nós acreditamos que esse é realmente o primeiro relato utilizando ovócitos imaturos. Existe um grupo alemão que relatou ano passado o nascimento de bezerros, utilizando essa técnica, com algumas diferenças da nossa, utilizando essa técnica, eles relataram nascer, produziram embriões e tiveram bezerros nascidos. Só que a diferença entre o que o grupo alemão fez e nós fizemos, foi que o grupo alemão, ele obteve, recuperou os óvulos das doadoras, só que em vez de ele transferir imediatamente para as ovuladoras, vamos dizer assim, eles levaram esses óvulos para o laboratório, onde eles foram maturados. Após os óvulos terem sido maturados, eles foram novamente levados, aí que eles foram transferidos para o folículo da vaca ovuladora. Ou seja, aquele período de maturação foi realizado dentro do laboratório. Então, no nosso caso, não, eles já foram imediatamente transferidos para o folículo da vaca ovuladora. Então, assim, na realidade, o processo que os alemães utilizaram, para nós não interessa muito. Por quê? Porque teve que levar para o laboratório. Então, envolve o laboratório, envolve o transporte. Na realidade, o que nós queremos é que seja tudo feito dentro da fazenda e que não necessite de nenhum passo dentro do laboratório. Então, essa foi a diferença entre o trabalho dos alemães e o nosso. Com isso, então, a Embrapa, ela conseguiu, ela registrou a marca com o sucesso do desenvolvimento dessa tecnologia. O que isso significa para o Brasil? Bom, para a Embrapa, isso é muito importante, porque dessa forma, o desenvolvimento e a utilização da técnica será, vamos dizer assim, a Embrapa será responsável pelo desenvolvimento e pela utilização da técnica no Brasil. Então, isso é importante para a empresa, porque em muitos casos, a Embrapa tem um papel importante, seja na difusão de alguma tecnologia ou mesmo no desenvolvimento de alguma tecnologia, e muitas vezes ela não é reconhecida por isso. Então, acho que é importante a marca, porque isso dá a Embrapa, fica registrado que a Embrapa foi realmente a pioneira nessa tecnologia. E recentemente, a Embrapa, ela apresentou a tecnologia para o mercado. Como é que foi a aceitação do setor produtivo? É, é muito recente ainda, né? A técnica é muito recente e a divulgação também é recente, porque foi agora em novembro, né? Mas o que nós sentimos até agora é que essa técnica, ela tem um potencial muito grande. Ela tem um potencial, assim, de ser muito utilizada no país. Atualmente, os índices da técnica, eles são índices que não são altos. Então, assim, o que nós mostramos? Nós mostramos que é possível a gente produzir os embriões e que é possível a gente obter bezerros. Então, a eficiência da técnica hoje, ela ainda é um pouco baixa. Mas isso é normal, porque é uma técnica nova. Nós temos vários projetos em andamento focando em melhorar a eficiência dessa técnica, para que ela realmente se torne, vamos dizer assim, economicamente viável de ser utilizada. Mas isso é normal. Se a gente olhar, por exemplo, no caso da FIV, a FIV, o primeiro bezerro nascido de FIV no Brasil, foi em 94. O primeiro laboratório comercial só foi, só começou a funcionar em final de 99. Então, quer dizer, mais ou menos seis anos até essa técnica começar a ser utilizada comercialmente. Então, assim, a gente considera que isso seja um processo natural, porque a técnica é muito recente. E a gente espera que dentro, muito rapidamente, a gente tenha índices tão bons quanto a gente tem na FIV hoje. A tendência, então, Margot, é que a Tifoia, ela substitua a FIV nessa produção de embriões bovinos? Eu diria assim, eu não posso afirmar isso. Eu diria que tem o potencial. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que não vai substituir a FIV. Eu acho que ela vai ser, vai ser substituída em parte, mas existem alguns casos que ainda a FIV, entendeu, deve ser utilizado em, se tiver que ser escolhida entre a Tifoia e a FIV. Eu acho que ela vai ocupar um espaço muito grande, sim, mas é difícil da gente prever, né? Eu acho que o que vai realmente determinar vai ser a eficiência da técnica e o custo do embrião produzido por essa técnica. E é possível prever, né, quando de fato o produtor vai poder estar utilizando essa tecnologia? É difícil, né? Eu acho, assim, que o produtor vai determinar qual o momento que ele vai utilizar quando ele achar que vale a pena fazer. E isso, claro, né, vai fazer as contas e ver em relação ao custo, né, quando é que é interessante para ele. Eu acredito que no momento, ainda, como eu falei, ainda a técnica está iniciando, né, acho que a gente tem que melhorar, mas assim que houver qualquer incremento nos índices, eu acredito muito que os produtores têm um interesse muito grande em utilizá-la, pelo fato de estar tudo sendo realizado dentro da fazenda, né? Então, assim, isso aí, e obviamente com esse custo que vai reduzir, né? Vai permitir, então, o uso da tecnologia por um número muito maior de produtores, né? Estão previstas capacitações, então, nesse caso, né, para o produtor? Ah, sim, sim, nós já estamos programando cursos para o ano que vem de capacitação, nós queremos treinar os técnicos, né? Então, assim, eu acho que os técnicos é que vão ter uma importância muito grande, não só na divulgação da técnica, mas também levar essa técnica para o produtor, são os técnicos que vão fazer ou, né, mostrar para o produtor o quanto a técnica é interessante ou não. Então, a gente com certeza vai fazer cursos, né, para capacitar os técnicos. E com certeza também haverá o interesse de outros países, né? A Embrapa também está preparada nesse sentido para atender a uma demanda maior nesse sentido? Tecnicamente, nós estamos totalmente preparados para capacitar, né, técnicos de outros países, nós não temos nenhum problema com isso, estamos bem preparados mesmo. O que talvez seja mais complicado é com relação à parte mais burocrática, né, e com relação a convênios, contratos, né, que precisam ser realizados quando se faz essa cooperação internacional, mas isso realmente depende mais do pessoal administrativo da empresa do que realmente dos técnicos. Em relação a um custo que você já havia mencionado que vai baratear, né, mais, a gente pode dizer então que a tifóia vai ser destinada mais para um determinado tipo de produtor, aquele pequeno produtor e a FIV vai ficar mais voltada para grandes, né, fazendas? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, que a utilização da técnica vai depender realmente da vontade do produtor e da, vamos dizer assim, da possibilidade de custear, né, o uso da tecnologia, mas eu acho que ela pode ser utilizada por pequenos e por grandes produtores sem qualquer tipo de problema, né. Ok, Margot, então, muito obrigada pela entrevista e parabéns pela pesquisa. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco dessa técnica aqui no Conexão Ciência. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto